Muito bem, estamos de volta agora às 10h55 da manhã. Tô tendo prazer de receber aqui a Valéria Grechetschen, ou Grechetschen. Acho que nem a família sabe, certo? Como é que é? Grechetschen. Grechetschen, isso. Isso é o que? É russo? É... A gente ainda tá tentando... É, é de alguma região da Europa, né? Os avós, eles iam registrar as crianças meio bêbado, né? Então, trocavam-se muitas coisas. Mas também tinha a questão das famílias que chegavam aos portos e falavam o sobrenome que aos ouvidos de um brasileiro era extremamente difícil e eles escreviam o que eles entendiam, né? A pessoa também não checava ali e ficava por isso mesmo. Mas eu já conheço o Grechetschen. A gente teve uma professora que não foi a Yara, que era Grechetschen. E agora tem o Grezechen, né? Que é o de vocês. E tem um que é só o Chechen mesmo, né? O Chechen. Mas, enfim, não é isso a informação mais relevante. A informação mais relevante é essa aqui, gente. A Valéria tá lançando esse livro. O lançamento foi sábado passado na nossa citação de Marcílio Dias, maravilhosa, né? E o nome do livro é Multiverso da Terra Plana. E eu quero só fazer um adendo que eu tô muito feliz porque a gente tá tendo dois dias seguidos escritores aqui no programa. Eu fico imensamente feliz com isso porque a cultura é a nossa... São os nossos jovens, principalmente, porque a Valéria é jovem. A Jéssica, ontem, que esteve conosco lançando o Farase, também é jovem, né? Isso mostra que não tá tudo perdido, né? Temos, sim, muita vida inteligente aí pra celebrar na nossa cidade, né? E esse livro da Valéria, gente, é um deboche que vocês não têm noção, que eu tava vendo agora, viu? Que é justamente, tira sarro, né? Disso que, acreditem, existem pessoas que são terraplanistas, que acham realmente que a terra é plana. E existe até um encontro anual que eles fazem em São Paulo pra discutir novidades sobre a terra plana, né? Ou não é? Você nem sabia desse encontro. Você não sabia? Uma repórter da Folha foi no Congresso e contou a história, né? Vou colocar aqui, ó, pras pessoas verem. E contou ali os absurdos que você falava nesse congresso, né? É, pois é, né? Então, estamos rodeados aí de achismos, que eu digo, coisas não baseadas em evidências e científicas. E eu quis justamente trazer esse humor, né? Que eu acredito que a piada, o humor, ele é um pouquinho mais ácido ainda do que simplesmente só jogar as palavras, entendeu? Porque a situação é tão grotesca e tão absurda que falar sério parece que você está dando uma seriedade a uma coisa que é estupfúrdia, né? Então, talvez a ironia e o deboche seja a melhor forma de tratar desses assuntos, né? É verdade. Obviamente, ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Mas entre o pensar e a opinião, existe o fato, né? E o fato, por exemplo, é que a terra não é plana, a terra é redonda, né? Pode perguntar para o Marcos Pontes, que é o único brasileiro que foi para o espaço, e que ele vai contar todos os detalhes, inclusive, né? E aí, a partir desse ponto, você então fala de outros exemplos de terraplanismo que não tem a ver com a terra plana, mas tem a ver com absurdos tão grandes quanto esse, né? Exatamente. Muito ligado também à área da saúde, que é o que eu puxo. Claro que eu trago outras pseudocientificidades ali para o livro, só que, como eu sou também da área da saúde, eu vejo... Ela é fisioterapeuta, gente. É, eu sou fisioterapeuta. Como eu sou físico, então, eu puxei muito para a área da saúde porque eu comecei a, depois da colação, depois que eu colei grau no início desse ano, eu comecei a notar e, assim, me conscientizar mais, porque quando a gente está na graduação, a gente está nessa redoma de vida, né? É muito professor junto, não é muito você, não é muito tão independente assim. Então, eu comecei a dar uma refletida cada vez maior sobre o quanto existe de profissionais, pseudo-profissionais, que, na verdade, vendem técnicas, métodos, enfim, qualquer outra coisa que não tem evidência nenhuma que vai ser eficaz, que, inclusive, pode ser danoso para o paciente, para as pessoas. Então, essa foi, inclusive, uma inspiração, assim, que eu comecei a notar esses episódios profissionais, o que eles faziam. E eu, infelizmente, é triste, né? Porque quem acaba sendo vítima sempre é uma pessoa que está em momentos, geralmente, de fragilidade e de doença, né? Mas eu acabei puxando mais esse lado do humor, que eu me considero mais humorada, bem-humorada, nesse sentido, eu quis trazer para o livro, né? Então... Legal. E a tua matéria-prima, vamos dizer assim, são várias, não só na área da saúde, mas em outras áreas também, várias afirmações que as pessoas fazem sem ter conhecimento daquela área, sem ter conhecimento que, muitas vezes, existem estudos tão avançados, feitos por pessoas muito sérias, muito corretas, e que, via de regra, não gostam de aparecer, quer dizer, não vão entrar numa discussão no Facebook, não vai aparecer um doutor lá, um PHD, que vai entrar no Facebook para discutir com gente que nunca passou por uma faculdade, muitas vezes, ou que mal sabe escrever, né? Mas que está dando opinião sobre um assunto que não sabe. É, e esse é um ponto que você trouxe muito importante, porque, geralmente, o cientista, que está lá no laboratório, que faz artigo científico, que publica, é uma linguagem tão técnica, tão, é, é muito metodológico, é muito estatístico também, ninguém vai pegar e ler, enfim, a minha mãe, a Mariazinha, o Joãozinho, ele não vai ler um artigo científico, ele não vai entender a metodologia do artigo, entendeu? Por isso que é tão importante traduzir um pouco essa linguagem e divulgar cientificamente, né? Eu gosto muito de divulgadores científicos que estão, divulgam, traduzem esse assunto melhor, porque ninguém vai entrar no PubMed, que é um banco de dados, de artigos científicos sobre saúde, e vai ver se o remédio que você toma ou a terapia que você está fazendo é eficaz ou não, porque ninguém vai saber, né? Também. Então, eu acho tão importante essa tradução. E eu quis trazer muito para esse livro, porque ele é um livro fácil de ler, ele é objetivo, ele é ácido, mas é para colocar essa reflexão, essa pulguinha atrás da orelha, para procurar também melhores informações sobre a tua saúde, sobre as escolhas que você vai fazer para a tua vida, e também alertar quem você está do lado, tua mãe, que às vezes, tua família, enfim. Então, é nesse sentido também. O que eu acho legal, né, Valéria, é despertar mesmo nas pessoas esse interesse em pesquisar, em buscar as informações corretas, porque muitas vezes você compra um discurso porque o YouTube falou, um influenciador digital falou, e compra aquilo como certo, e na verdade você está passando vergonha, porque já teve alguém que já pesquisou aquilo. É o caso da Terra Plana, que existem sim os terraplanistas, existe sim esse congresso de terraplanistas, mas que eles ignoram o fato de a ciência ter avançado a tal ponto, de entender, por exemplo, que as marés, qual o funcionamento das marés se dá justamente por ser, estar, né, numa esfera como a Terra, existe o fenômeno dos fenômenos da Lua, a questão da Lua e o Sol, tantas coisas que são provas irrefutáveis de que a Terra é redonda, além do fato, obviamente, né, de o homem já ter ido para fora do planeta e poder ter visto a imagem do planeta lá de cima, né. Então, são tantas coisas que teriam que acontecer para não ser redonda, que é praticamente impraticável, né, você ter, você criar todo esse cenário de que a Terra é redonda quando ela é plana, né. É, criar essa teoria, essa conspiração que a gente diz, né, conspirar, mas na verdade... Teria que ter muita gente conspirando junto, né, e ninguém falar a verdade. Exatamente, e a ciência é justamente isso, a ciência incomoda nesse sentido, né, às vezes ela vai contra aquilo que você está acreditando no momento, então a ciência, ela é o que nos traz mais perto do que é real e verdadeiro, né, a probabilidade daquilo ser real e realmente funcionar e ser eficaz, ou, enfim, ser verdadeiro mesmo, então a ciência está aí para isso, eu sei que ela incomoda nesse sentido, a ciência, ela tem que ser indiferente mesmo, ela está acima de tudo, nesse sentido de ideologia, enfim, o que você pensa, o que você sente, ela está, enfim, acima disso, ela tem que estar para te trazer as respostas mais sem viés possível, entendeu? E não foi isso que a gente viu no Brasil, por exemplo, né, houve aquela politização, quer dizer, o que o meu candidato fala, então tem que ser verdade, e aí o candidato se torna uma espécie de um guru que sabe tudo, né, embora não exista nenhuma prova de que aquela pessoa estudou um mínimo sobre os assuntos que ela opina, né, como vacina, por exemplo, vacina é uma coisa que há séculos vem salvando vidas, né, ela chegou a extirpar, extinguir doenças seríssimas, como a poliomielite, né, e que voltaram, de repente, porque as pessoas passaram a deixar de vacinar porque alguém falou que a vacina não tem eficácia, com todas as provas na cara da pessoa, né. Não, é, realmente, o que aconteceu foi uma, é uma política, uma polarização, uma polarização onde não tem que ter, entendeu? Porque a ciência, ela está acima da política, da ideologia, entendeu? E ali o que houve é um defender o indefensável, na minha visão, porque, inclusive, coisas implausíveis, né, como, por exemplo, tratar vacina com antiparasita, assim, os antiparasitários, né, tipo o Invermectina, por exemplo, não é nem plausível você tratar um vírus com isso, entendeu? Mas, como aconteceu no mundo inteiro, no Brasil, muita polarização, muita dicotomia, fez-se estudos para saber se realmente seria eficaz. E daí lá vai a ciência, né, fazer, não precisa provar o impulsível que seria isso, mas foi lá e comprovou que realmente não tem eficaz. Foi lá e construiu tudo. É mais ou menos assim, Valéria, como se os cientistas tivessem dito numa linguagem muito técnica, que talvez as pessoas não consigam entender, mas que, vamos fazer uma analogia, é como se você pegasse um prego, né, como se você pegasse um parafuso e colocasse numa porca e ela não encaixasse. É, não se encaixasse. Então é isso. A teoria de que a Invermectina fazia bem contra a Covid não encaixava ali. E não tinha como você forçar para encaixar. Exatamente. Então o cientista que é o cara que tem como missão na vida investigar e apresentar dados através do método científico, eles chegaram lá e disseram, ó, gente, sinto muito. Não é porque o candidato de vocês quer que vai ser possível fechar essa porca aqui, colocar a porca ali dentro do parafuso. Não vai. Não tem como nós forçarmos. Então tem que dizer que não é possível. Exatamente. Mas sabe que isso acontece sempre com... É rotina, assim. Às vezes a pessoa esquecer que existe a ciência, esquecer que existem evidências. Porque os cientistas não vão para a TV. É, exatamente. Os cientistas não vão dar cara a tapa. Não tem essa divulgação, né? E aí entra a Natália Pasternak, que talvez seja uma das suas inspirações, até porque a Natália combateu a desinformação em TVs. Ela estava disponível para qualquer TV, para qualquer jornal, para qualquer revista que quisesse entrevistar. Ela deu várias entrevistas e inclusive ela lançou um livro recentemente que causou muita polêmica. Ela faz várias afirmações de ciências até, de coisas títulos como ciências que na verdade não tem eficácia, né? Exatamente. É que pega no tendão ali, né? Que a gente diz. Claro, vai ter reação. E uma coisa que ela diz muito que é... Ah, todo mundo tem uma pseudociência de estimação. E nisso eu concordo, né? Todo mundo tem uma astrologia, enfim. Vai lá, né? O shot de manhã todo dia, né? Todo mundo tem uma pseudociência de estimação e eu concordo com isso. O que eu acho que não deve existir são alegações terapêuticas onde não tem, entendeu? Ah, isso aqui vai curar tal coisa. Isso aqui é eficaz para isso. Não tem. Não tem. Não existe. Agora, se você quer acreditar, se você acredita naquilo, se você toma porque você se sente bem com aquilo, ok. Mas não tente vender alguma coisa que não é. Não tente alegar o que não tem. Ou venda com advertência, né? Não há comprovação científica de que esse método é correto. Exatamente. E ficar seguro. Às vezes, até muitas vezes seguro, né? Porque se a gente não tem evidência que não funciona, a gente também não tem como saber se tem evidência que vai fazer algum mal, né? Se a gente não tem evidência que funciona. Então, um profissional ético e seguro de si não prescreve nada que também não tenha uma evidência. Entendeu? Via de regra, né? Via de regra, isso deveria ser assim. Exatamente. Agora, deveria ser assim. Mas fala um pouquinho sobre a tua predisposição a escrever, já que você é de uma área, né? Diferente que a área da fisioterapia. Exatamente. Então, na verdade, eu sempre gostei muito de literatura, né? Desde o colégio fui incentivada por muitos professores, assim, bem... escritores que são agora, né? Então, eu... E também lá em casa sempre teve muito essa questão artística. Ela é filha da Iara, que é professora, né? Então, tem aí uma... Exatamente. O meu pai também já escrevia poemas e textos. E eu comecei a escrever mais na graduação mesmo, mais textos da área da saúde, artigos, coisas mais... Que eu tentava traduzir, às vezes, escrevia para um site, tentava traduzir em uma linguagem melhor, mas, mesmo assim, não era tão, né, acessível. Então, eu comecei a escrever na graduação textos. E também eu comecei a escrever na graduação um livro de ficção científica, porque eu também sou muito ligada à ficção científica, coisas nerds, assim, como dizem. Eu gosto muito. E eu comecei a escrever, sim. Vai gostar do Faras, do livro da Jéssica. Ah, legal. Vou procurar, vou procurar. E daí eu comecei a escrever esse livro, só que ele está mais engavetado, assim, é um livro mais difícil, é um livro que tem mais páginas. E daí eu comecei a escrever e esse ano veio a ideia de escrever um livro ilustrado mesmo, bem humorístico, que é a minha cara, tem bem piadesco, assim, bem satírico, irônico. E eu comecei a ilustrar, porque eu também gosto, apesar de não ser ilustradora, não me denominar assim, mas eu gosto de ilustrar, assim, e ilustrar de uma forma mais, não tão certinha, sabe, mais chula, assim. Achei parecido com os desenhos do Jaguar, né? O Jaguar é um chargista e bastante ácido também, e achei que é um desenho mais bruto, mais rústico, né? Exatamente. Mas que passa a mensagem. É, o que tem que passar, o que tem que passar, né? É, exatamente. O objetivo do livro é esse mesmo, tanto que eu falo ali na apresentação, que é para escrachar ainda mais o tema, né? Desenhar mais, mais robusto, enfim, e não tão certinho e detalhado, assim. Muito, muito, muito bacana mesmo, né? É, vai causar polêmica aqui, viu? Vai causar polêmica, mas a polêmica, a incomodação, né? Quando incomoda, é sinal de que faz refletir, e é isso que um livro tem que fazer, né? Exatamente. O livro, ele é, tem por sua função primária, fazer com que as pessoas reflitam, pensem, né? Analisem as questões. É o Multiverso da Terra Plana, o livro da Valéria Greschen, Greschen, né? Em que ela está lançando, então, conta para a gente como as pessoas podem encontrar teu livro, Valéria. Então, o pessoal aqui de Carlinhas e até de região, eu acho que podem entrar em contato diretamente comigo, porque daí a gente vê um lugar, um ponto de encontro, porque esse livro, ele está na Amazon. Ah, pode comprar pela Amazon também, que é mais prático, só que provavelmente ela vai pagar mais, né? É, vai pagar, ou a questão do frete, porque calculo o frete aqui para a Canoinha, entendeu? Então, quem quiser não pagar frete e, sei lá, ter um ponto de encontro, pode entrar em contato diretamente comigo na minha rede social, ali no Instagram, que é valeria.d.pg e dá para o pessoal comprar na Amazon também, que também é fácil de comprar por lá, acho que todo mundo já comprou, inclusive, e também tem a versão em Kindle, e-book, para a galera que é mais desapegada ao papel, eu digo. Mas como é um livro ilustrado, eu fiz questão de ser físico também. Legal. Maria está mandando um abraço para você lá, que é a Brica Lopes, bom dia também. Um abraço. Um abraço. Charles Silva, bom dia de língua de Estela, estamos acompanhando as notícias, Patrícia Macoski também, a Laura e o Paulo Almeida, obrigado, meus queridos, Márcio Leite, obrigado aí pelas mensagens, né, comentando então a visita da nossa querida Valéria Grecischen, né, acho que eu falei certo, que está lançando então o Multiverso da Terra Plana, leiam, reflitam, achei bem bacana a ideia, bem interessante, está de parabéns Valéria. Obrigada. E agora esperar o próximo, né, que você disse que já está em make na gaveta, né. Eu quero muito, é que quando a gente lança um watch que não tem, é meio que... É que você entra na vibe de escritora, né, você já não é mais a fisioterapeuta, você é a escritora, porque daí você ganha essa publicidade, né, as pessoas passam de conhecer, né, por isso, né. E vale ressaltar que é um livro independente, tá, cara, então foi bem trabalhoso nesse sentido, porque não é só escrever, né, escrever ao mínimo, eu digo, quando você faz um livro independente, tem que ir muito atrás ali de gráfica, de orçamento, e diagramação, design, é um mundo além, eu digo. É um desafio, é um grande desafio para os nossos escritores, né. Valéria, obrigado, viu, por você ter vindo, obrigado pelo livro que eu ganhei, né, vou enriquecer a minha biblioteca, ontem já ganhei da Jéssica, agora então, também da Valéria, e espero você outras vezes para lançar outros livros aqui. Ok, eu vou adorar. Muito obrigada, eu agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço.